O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ao lado de Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, Juselins do Rego é um dos romancistas regionalistas com maior destaque na literatura nacional. Eles criaram em grande medida uma literatura que é muito nossa, que trata muito das nossas questões e que cria uma linguagem que é também uma linguagem muito própria da literatura brasileira. Eu diria que nesse processo um autor como o Juselins do Rego tem grande importância. Eu diria que a importância dele como um todo para a literatura brasileira, a gente pode perceber muito claramente, não só dele, mas da geração a qual ele pertenceu. A geração da década de 1930 faz parte de um movimento de descoberta do Brasil por meio da literatura. Muita gente preferia comprar romances franceses a comprar romances brasileiros nas livrarias. E essa geração contribui muito para mudar isso. Com linguagem forte e poética, o romance é narrado em terceira pessoa. Com um uso constante de diálogos, é possível perceber uma linguagem mais leve, que aproxima o leitor. Embora sejam livros escritos há 70, 80 anos atrás, o leitor hoje tem a sensação de estar lendo alguma coisa de linguagem muito viva, muito presente. Então, a fala, os domínios da fala invadem o tempo todo. No Fogo Morto, especificamente, isso fica marcado tanto na fala do narrador, quanto nos diálogos. Fogo Morto é um livro da maturidade de José Lins do Rê. Publicado em 1943, a obra tem ligações com o livro Menino de Engenho, o primeiro livro do autor, sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Nesse primeiro livro, o avô do narrador, no Menino de Engenho, era José Paulino. O José Paulino é um grande personagem naquele livro, muito idealizado, uma espécie de fazendeiro ideal, patrão bacana e tudo isso. Nesse livro, no Fogo Morto, o José Paulino reaparece, mas ele já reaparece, ele é criticado por outros personagens, sem aquele encanto. É um livro muito denso e representa para muitos críticos o ponto alto da obra do José Lins do Rê. Fogo Morto mostra a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, representando uma fase importante da história brasileira. Ele é um empreendimento rural, que ao mesmo tempo é agricultura e tem um lado, digamos, industrial, porque eles colhem a cana, moem a cana e fazem o açúcar. E aí, para fazer o açúcar, o engenho, você precisa esquentar, né? Você ferver aquilo e tal, apurar. Então, é o fogo que está morto, então não vai mais a fazer, por isso que tem isso. O livro é dividido em três partes, que contam a trajetória de cada um dos protagonistas da história. Elas podem ser vistas como expressões dos conflitos humanos. O livro propõe uma realidade paralela a ser vivenciada e é difícil de ser explicado. No final das contas, a melhor forma de compreender realmente a história é se aventurar na leitura. É um livro muito conhecido, tem material para a gente estudar sobre o livro, né? A gente assiste a aula sobre o livro, a gente fala sobre o livro, mas se a gente não tem o contato direto com o livro, fica tudo tão abstrato. A literatura sempre possibilita para a gente esse contato em primeiro grau com o objeto. Então, desencana que é o vestibular. Faz de conta que você está lendo um livro por prazer. Faz de conta que você está lendo um livro, que você está lendo um livro. Faz de conta que você está lendo um livro.